Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu creio que nós tivemos um mérito essa semana nessa casa, o Parlamento Nacional, no momento em que conseguimos efetivamente colocar em discussão e ampliar a discussão a propósito do Código Florestal. Eu penso que a mobilização dos representantes dos vários segmentos, em especial das bancadas representativas dos muitos setores envolvidos nessa discussão, foi fundamental para que conseguíssemos chegar a um início de consenso, a um pré-consenso, para podermos levar na semana que vem o assunto à discussão final e à votação. Nós temos que ser realistas. Muito devemos ao deputado Aldo Rebeiro, que em primeiro lugar pela sua independência e a sua capacidade de não transigir diante das pressões que sofreu, em especial de setores vinculados ao Partido dos Trabalhadores, conseguiu manter-se fiel desde o início do debate à defesa daqueles que, me parecem, devem merecer sempre a nossa principal atenção e preocupação no debate que haverá de ser feito na semana que vem, que são os pequenos produtores. Eu digo aqui por absoluta convicção e digo isso de forma intransigente. Não tenho a menor dúvida de que são eles, os pequenos agricultores, os pequenos produtores, os maiores defensores do meio ambiente. São eles exatamente, portanto, aqueles que deveremos nos preocupar ao máximo possível no debate da semana que vem, até porque há evidências de que setores organizados que não permitiram que essa semana votássemos o Código Florestal venham gananciosos tentando obter exatamente o ônus a estes pequenos produtores, sob o argumento de que é sobre eles que deverá haver o progresso da discussão e da legislação florestal. Não é, em absoluto. Se, eventualmente, alguma responsabilidade ou algum ônus, por ventura, couber a estes pequenos produtores, de qualquer forma, temos que encontrar aqui nesta discussão, no plenário desta Casa, uma maneira de compensá-los, seja através da doação de terras, seja de forma pecuniária, mas os pequenos produtores não podem, de forma nenhuma, serem considerados os vilões do problema ambiental brasileiro. Eu aproveito essa oportunidade, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, para dizer também que nós não podemos mais admitir dois aspectos que ficam parecendo aspectos secundários no momento em que discutimos a questão do Código Florestal, mas que são fundamentais, exatamente para que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tenha a independência necessária para promover o debate de tamanha importância. Em primeiro lugar, não posso deixar de destacar que, para tratar do Código Florestal, questão de absoluto e alto interesse da sociedade, foi necessário abrir um espaço entre sucessivas medidas provisórias, atendendo ao Regimento e incluindo a questão penal relacionada à multa ambiental, para que pudéssemos ter o ambiente de discutir projeto de lei em meio a uma pauta de sucessivas medidas provisórias que tancam a agenda do Parlamento e impedem que esta Casa discuta, não a agenda do Executivo, as sucessivas medidas provisórias, muitas delas de caráter discutível sobre o ponto de vista constitucional, para tratarmos do Código Florestal, assunto que já não podia mais ser adiado. O segundo aspecto que quero aqui registrar, preocupado com o futuro da nação e desse Parlamento, meu caro presidente do Senado, deputado Mauro Benevides, que tantos e tantos mandatos de colaboração e grande ajuda ao Parlamento Nacional, ao Congresso Nacional, saberá bem me compreender. Não é admissível a interferência do Governo Federal em meio a um processo de votação, em meio a um processo de discussão do Código Florestal, quando aqui vem cinco, quatro ministros do Governo Federal, na sala de Sua Excelência, o Presidente da Câmara, para interferir e tentar exatamente influir no projeto, no relatório e na discussão e na orientação dos senhores líderes desta Casa. Nós não estamos aqui para trabalhar a reboque do Poder Executivo. Nós temos as nossas prerrogativas e estaremos atentos a ela na semana que vem, quando estaremos aqui a discutir o Código Florestal e estaremos a defender o pequeno produtor, este sim, sujeito a risco, diante das forças ocultas que estão fazendo com que a base do Governo Federal, em parte, não posso dizer que sejam todos, não só têm protelado a discussão para exatamente onerar estes pequenos produtores. Nós não podemos de forma nenhuma, nós da oposição, aceitar nem a imposição do Executivo sobre a agenda do Legislativo, nem a impiedosa presença dos ministros de Estado tentando influir sobre o relatório do relator Aldo Rebelo, grande brasileiro, grande deputado, e nem tampouco deixaremos de defender o pequeno produtor, este sim, cada vez mais necessitado da ajuda dos deputados independentes, para que possam ao menos ter o direito ao cultivo de suas propriedades rurais. Muito obrigado, senhor presidente.